Quer uma dica de um grande negócio para fechar 2021 com chave de ouro? Veredas 2, negociando sempre com o pessoal da Nova Imobiliária. Eu fui até o empreendimento conversar com o meu amigo Cícero Tripolone, que está nos acompanhando, e veja que dica o Cícero traz para a gente hoje. Vamos lá. Para eu cumprimentar a você, seus familiares, e também a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Quero dizer que esse empreendimento é bastante diferenciado, Gil. Mesmo porque é um empreendimento que já vem com a infraestrutura pronta, água, esgoto, pavimento, que foi o que aconteceu no momento da pandemia. Vem fazendo com calma, não lançando loteamento antes, e coincidiu de lançar agora com a infra pronta. Portanto, nós estamos oferecendo à população do Zona Cruz e região, a Tapaulista, um excelente negócio. Já pode entrar com a construção da sua casa própria. Nós temos agora uma novidade. Nós estamos sorteando os brindes através do número de proposta. Você comprou o terreno, tem lá na sua proposta de compra o número da proposta. Quem fizer a compra do lote, que é uma pequena entrada, pode ser parcelada em duas vezes. Se a entrada for um pouco maior, pode ser parcelada até em três ou quatro vezes. E quando a pessoa compra o lote, vem lá o número da proposta, do contrato de compra. Esse vai para a urna. E no dia 20 de dezembro, nós vamos, às 18 horas, nós vamos fazer o sorteio. Aquele cliente que foi sorteado, vai levar o seu prêmio pelo número da proposta, pela compra do terreno. Gil, nós temos bicicletas, nós temos liquidificador, jogo de panelas, nós temos também ventiladores, nós temos batedeira de bolo. Enfim, nós temos vários prêmios. Explica para a gente como que eu pago o meu terreno. Ô Gil, a facilidade de comprar conosco é sem consulta de Serasa e SPC. A outra vantagem é ter um crédito para comprar um terreno de 60, 70, 90 mil reais, direto com a incorporadora. Sem ser via banco, sem ser empréstimo, né? Direto. Vai o carnê na casa da pessoa e a pessoa paga o boleto lá no banco de sua preferência. Então, essa é a grande vantagem. Tem um crédito diretamente com a incorporadora. Não tem consulta de Serasa e SPC e nem comprovação de renda. Também não precisa comprovar renda. Isso é uma grande facilidade, Gil. Adquirir um terreno hoje é uma grande vantagem. Lançou o Veredas 1 em 2010. O valor do terreno, 23 mil e 600. Hoje, 65 mil à vista um terreno desse hoje. Agora, aqui vocês estão com o plantão de vendas. Explica para o pessoal. Nós estamos de plantão. Aqui, até o dia 20 de dezembro. Até terminar as vendas dos lotes. Portanto, a nossa tenda virou a rua aqui à esquerda. É a primeira tenda, à sua esquerda. Nova imobiliária. Está aqui os nossos corretores, nossas corretoras, nosso gerente de vendas. Está aqui também meu filho Jason, que pode estar conversando, orientando. Eu também estarei aqui esporadicamente, mas estarei aqui também, Gil. É fácil de achar aqui o Veredas 2, Cícero. Explica para o pessoal como chegar aqui no empreendimento. Sem dúvida nenhuma, facilita. Você vai chegar no supermercado Bandeiras, você vira à direita. Vem vindo, vem vindo. Chegando aqui no alto, nós temos uma faixa. Está escrito Nova imobiliária, plantão de vendas. À sua esquerda, 50 metros à esquerda. Você entrou aqui, vai deparar de ser de frente com a nossa tenda aqui de vendas. Você tem a facilidade de poder escolher o terreno que você quer. O nosso corretor vai te dar para você a opção que você mais desejar. Bom, então aqui vocês estão no plantão de vendas, inclusive aos finais de semana, no horário comercial. É isso, Cícero? Exatamente. Nós estamos aqui todos os dias, das 7 da manhã às 20 horas. Trabalhando aqui, todos com bastante coragem, com bastante firmeza, dedicação e alegria. Gil, você acabou de ver aí. Você chegou aqui e viu que eu vendi dois terrenos para Presidente Prudente. Ó, vendemos para Adamantina, Bastos, Rancharia, Tupã. Vendeu para toda a região, nossa Sagres e Nube Paulista. As pessoas de fora estão comprando terreno também aqui. Terreno é investimento, Gil. É um grande investimento. Adquira o terreno dos seus sonhos no loteamento Veredas 2, com espaço amplo e infraestrutura completa. Aproveite essa grande oportunidade, com entrada facilitada. Parcelas a partir de R$ 257,00 e sem consulta ao SPC Serasa. Garanta o seu terreno em nosso plantão de vendas, fixado no loteamento. Localizado na Rua Polônia, em frente ao Veredas 1. Um empreendimento AS Incorporadora. Vendas. Nova Imobiliária. Oswaldo Cruz. Vendas. 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 A CIDADE NO BRASIL